Boa tarde pessoal, Paulo da Mais Bonsai, tudo bem? Esse aqui é o meu laguinho, para quem não viu ainda, mas o assunto não é esse Aqui eu fiz um morro, com a tentativa de fazer como se fosse uma encosta para chegar no lago, e eu plantei seriças, plantei carmonas, vou mudar agora o lago e vou plantar três áceres aqui, dois de sojo, um está aqui e o outro está ali em cima Deixa eu entrar aqui no lago Os peixes ficam todos apavorados Mas o assunto não é esse, o assunto na verdade é sobre poda seletiva de buchos E aqui eu tinha um buchos que vinha até essa altura aqui, é um buchos antigo que eu tinha E para mostrar para vocês que a gente não deve fazer poda drástica em buchos Vocês olham o que acontece, então quer dizer que ele não foi retirado do chão, ele foi simplesmente podado, deu uma reduzida realmente grande nele, e vocês notem que não aconteceu praticamente nada, e o que nasceu ainda aqui, ainda acabou morrendo Então quer dizer que poda radical em buchos não é legal Então não dá para alegar porque tirou da terra e podou, não, não foi tirado da terra Ah é porque molha, faltou umidade, não, não faltou umidade porque aqui tem irrigação automática e molha todo dia Acontece de o buchos brotar? Sim, acontece Mas o que aconteceria nessa planta aqui, talvez esse galho brotasse, esse não brotasse Esse brotasse e esse não brotasse Ou, ao contrário, aqui só está brotando por enquanto essa parte aqui O que eu quero dizer com isso, quando a gente faz uma poda radical no buchos Ele até vem a brotar, mas ele não vem a brotar exatamente em todos os galhos que a gente quer Então a gente vai ter que trabalhar com o que a natureza nos dá E se a gente fizer uma poda seletiva, essa poda vai proporcionar que a gente aproveite 100% da planta Ou 95, 90% da planta No caso aqui, vocês vejam, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 galhos nessa árvore E como eu fiz uma poda radical, eu vou aproveitar apenas 1 galho dessa árvore Então eu estou aproveitando só 10% dela Os outros 90% está perdido Então quando vocês forem trabalhar em buchos, por favor, não façam podas radicais Vocês vão acabar tendo uma chance, triplicando a chance de perder boa parte dos galhos Tá ok galera? Um abraço